Rush, Rush! Rushers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush! O meu nome é Guilherme Freitas e finalmente eu estou de volta! Pra quem não me segue nas minhas redes sociais deve ter ficado pensando Ué, cadê o Guilherme? Bom, é por isso que o meu Instagram e a página do Face estão linkadas aqui na descrição, não é mesmo? Então vai lá, já me segue, dá um curtir lá, dá um follow em mim Porque eu recentemente fiquei praticamente sem voz e agora, quase uma semana depois, finalmente melhorou Ainda tá estranho, deve dar pra ouvir, mas agora eu consigo falar, pelo menos dá aqui pra trazer videozinho para vocês Ufa, ainda bem E hoje é o dia de mostrar pra vocês o processo de pintura de um dos meus maiores desafios Refazer uma das minhas artes favoritas, o Coringa, o Joker, aquele cara lá que comeu a tia do Batman Bom, lá em 2015, 3 anos atrás, eu tentei fazer uma imagem bem 3D com o design da animação dos anos 90 Aquele trabalho maravilhoso do Bruce Timm Mas por que eu quero refazer isso agora, né? Essa arte aí já não tá pronta? Já não tá bonitinha também? Pra que refazer esse negócio? Bom, foi algo mais ou menos assim que me perguntaram lá no Instagram Onde eu postei um teaserzinho desse vídeo aqui, só um pedacinho dessa minha imagem finalizada Pessoal, o meu objetivo quando eu faço esses remakes de minhas artes antigas Não é somente pra arrumar a imagem Mas eu quero principalmente me desafiar a fazer aquilo que eu já fiz uma vez de uma forma diferente E em especial, verificar se tem alguma diferença na aplicação de conceitos que eu venho estudando Pra melhorar realmente o meu processo Não somente o meu processo, mas o meu resultado Porque se você parar pra pensar, né? O que faz com que um artista continue evoluindo? Não existe necessariamente um conjunto de coisas que você precisa fazer upgrade pra continuar melhorando Não é como um veículo automotor que a gente conhece Que, por exemplo, um motor mais assim Ou uma roda mais assado Ou, sei lá, um banco de couro, né? Todos esses seriam upgrades que você consegue imaginar talvez de uma forma muito objetiva Que teria ali um resultado, né? Se você trocasse aquele pedaço, você teria um carro melhor Agora, como é que você faz isso com algo tão... Parece tão subjetivo como a percepção artística E essa ideia de uma arte melhor, uma arte pior, né? Todas essas coisas parecem muito abstratas Ainda assim, existem alguns pontos centrais em que uma arte pode ser melhorada Na questão de como que um artista trabalha Eu creio que uma dessas é a atenção pra esses pontos, né? Pra esses determinados processos dentro do processo artístico, né? Essas pequenas etapas, pequenos momentos E cada momento desse na arte vai ser uma das coisas que vai definir a qualidade daquele trabalho Composição é uma dessas Mood é um desses também que eu tô percebendo agora Um pouco mais recentemente, né? Essa ideia de ter um certo clima na sua imagem Ter um certo tom Às vezes esse tom, ele é mais sério Às vezes ele é mais divertido E você faz isso, né? Justamente usando saturação Usando matizes Usando um bom trabalho com luz e sombra E valores Então é essa mistura de todas essas coisas Mas não é simplesmente, né? Continue fazendo que uma hora fica melhor É também essa ideia de procurar Sempre estar ali naquela fronteira, né? O que eu sei hoje E o que eu posso continuar aprendendo Essa ideia de estar sempre em um processo de evolução Precisa que você tenha ali uma certa insatisfação com o seu estado atual, não é mesmo? Você não consegue ter todo esse ânimo pra continuar melhorando Se você já acha que tá tudo mais ou menos bem É preciso estar mais ou menos incomodado ali Pra você continuar buscando melhoria Estar super contentado com o que você já sabe fazer Não me parece a forma mais eficiente de continuar aperfeiçoando Porém, né? Como seres humanos que somos Também indivíduos com dimensão sentimental A opinião sobre si mesmo é muito relevante Pra que a gente tenha uma qualidade de existência, né? De vida Ter orgulho da própria evolução Se sentir bem nesse incômodo, né? Da necessidade de melhora Eu acho que é fundamental também, né? Eu acho que você não pode confundir autodepreciação Ai, meu trabalho é horrível, cara Com a força de vontade pra aprender também Não é só porque você xinga o seu próprio desenho Que significa que você tem aí Tudo que você precisa pra continuar melhorando É esse equilíbrio entre perceber o que está bom E o que poderia ficar melhor E ter essa vontade de querer continuar aprendendo E de querer um dia olhar pros seus melhores desenhos hoje E falar Como eu era ignorante Mal sabia que dava pra ficar tão melhor E é também um desafio de tentar entender as suas limitações Hoje você não tem todos os recursos Pra fazer com que essa sua arte fique melhor Você já não sabe mais, né? O que você poderia fazer pra isso dar certo Porém, com mais prática e estudo A sua versão do futuro O você do futuro Vai saber o que precisa fazer Pra melhorar a sua arte de hoje Então eu, como Guilherme do futuro Comparado ao Guilherme de 2015 Estou aqui pra tentar ver Se eu consigo perceber coisas Que eu poderia melhorar agora Que o Guilherme de antes Nem saberia o que é Não saberia nem como pensar nessas coisas Todos somos um trabalho em progresso Então não pense que você O seu estado hoje é determinante Pense só no seu progresso E na sua evolução Mas sabe quem já passou por toda essa jornada de aprendizado? A arte O quê? Isso mesmo Sim, a própria história da arte, né? Toda a geração de artistas Que foram coletivamente desenvolvendo tendências E aprendendo coisas A arte toda passa por estágios muito parecidos Com a evolução de cada artista E é por isso que a minha maior inspiração Pra esse remake São trabalhos tradicionais Eu o conheci recentemente Graças à mentoria que eu tô fazendo Com o Alexandre Leone Que também vou deixar aqui o link dele na descrição Ele passou pra mim um canal De um cara chamado César Santos E o César Santos Ele é um cubano, americano Ele tem um sotaque muito gostoso De se ouvir no inglês Eu adoro pessoas com sotaque em inglês É... E ele tem um canal Que foca muito nesses conceitos Antigos, né? Que a gente diria Conceitos clássicos e fundamentais Da arte Eu acho que por muito tempo Eu negligenciei Toda a fonte De conhecimento Que tem dentro Desses setores, né? Dessa Dessa estudo da história da arte Não só Dos processos atuais E como eles funcionam Então eu tô nesse mood Eu tô nesse clima De tentar trazer Um flavor, né? Uma sensação Muito mais tradicional Pra esse desenho Pra essa pintura do Coringa Então eu acho que Em tom Ela vai ser algo bem diferente Daquele meu primeiro Porém Existem aqui Algumas coisas Que eu já listei De... Né? Pontos Em que eu sinto Que a minha arte antiga Poderia ser melhorada hoje Graças a conceitos Que hoje Eu consigo perceber De forma muito melhor O primeiro deles São os valores A minha imagem antiga Parece que não tem Pontos escuros O suficiente Parece que a parte Escura Não é escura O suficiente Você nunca tem ali Uma... Uma área Com o contraste Que eu gostaria De ter visto hoje É como se a imagem Tivesse um pouco lavada Falta pontos de interesse Mais escuros Que poderiam ali Trazer mais contraste Pro desenho Edges Vocês sabem o que são edges? Edges são essas bordas Entre partes diferentes Da sua arte Elas normalmente fazem A divisão Entre as coisas Seja a divisão Por exemplo Ali entre o rosto E o pescoço Ou entre o cabelo E a testa Existe ali Uma borda Né? Uma edge E eu sinto que eu poderia Trabalhar muito melhor Essas transições Menos precisas E mais orgânicas Eu fiz um pouco disso Na minha arte antiga Mas eu acho que foi Mais preguiça Do que decisão artística Mesmo por exemplo Na gravatinha dele Eu nem terminei A pintura ali Porque não me importava muito E no rosto Eu tentei fazer tudo Funcionar mais ou menos Também Mas especialmente ali No cabelo mesmo Você pode ver Que o cabelo Parece um... Parece uma peça De Lego Na cabeça do Coringa antigo Né? E eu queria tentar Trabalhar essa ideia De um cabelo Que surge do crânio Mas sem ficar Pintando Fio por fio Fazer isso Com uma transição Uma edge Menos precisa Mais orgânica Highlights Eu nunca fui muito bom Em trabalhar com highlights Com brilhos especulares Com elementos assim A pele humana Cabelos Olhos Tudo isso Tem alguma taxa De especularidade Essa oleosidade Que deixa você ter Pontos mais brilhosos As vezes As partes do rosto São mais ou menos Mas essas zonas claras É algo que eu sempre quis trabalhar Retrabalhar Neste remake Né? Eu sempre quis Tentar fazer isso Um pouquinho melhor Você pode ver Que no rosto Do Coringa antigo Não existe nenhum ponto Brilhoso Como uma areazinha Bem brilhosa Como talvez Um brilho na ponta Do nariz Ou coisa assim O que a gente tem São áreas bem Espaçadas De iluminação Eu queria trabalhar Um pouquinho mais Essas áreas Mais focadas De luz Bem forte Cor e mood Mais uma coisa Que eu queria arrumar Há um tempo atrás Eu fiz uma dica De pintura digital Aqui em uma live E era um desenho De um vampiro E eu dei várias dicas De como fazer Uma pele pálida Ficar um pouquinho Mais convincente E eu reparei Que todas as dicas Que eu dei Sobre esse assunto Eu desconhecia Na época do Coringa Eu estava tentando Descobrir essas coisas E ele é Extremamente azul Veja só Como ele é Azulado demais E esse nariz Rosado Me dá muito A impressão De que ele está Congelando de frio E além disso Tudo nessa imagem É muito saturado Tem uma briga Constante por atenção Entre a roupa dele O fundo verde Super estourado O rosto do personagem Que também tem Bastante saturação E também Os olhos vermelhos Que parece que Não conseguem O destaque Que merecia Então é o cabelo verde A roupa verde A pele azul A roupa rosa Ali É muita saturação E meio que Não tem foco Então essa ideia De trabalhar a cor E o mood É o que eu queria Muito trabalhar Mesmo nesse próximo Então eu acabei Percebendo que Se eu deixar as coisas Menos saturadas Se eu tentar trabalhar Com essas cores De uma forma Um pouquinho mais esperta Eu vou ter que Realmente mudar A impressão Que o meu desenho traz Se era uma sensação Mais séria Ou mais alegre E fumacinhas Eu sempre que não sabia O que pôr no fundo De um desenho Colocava alguma Desculpinha Arrumava ali Uma luzinha de recorte E uma fumaça Eu também queria Fugir disso E ver o que acontecia Se eu conseguia fazer Algo diferente Inspirado nesses Trabalhos tradicionais Ver como que eles Conseguiam fazer Retratos Sem fundo nenhum Ainda ficarem Interessantes Pessoal Algo que eu tentei Ativamente trabalhar Nessa pintura É essa variação De matizes Dentro de um objeto Que deveria ter Uma cor só Por exemplo Não é só porque o terno Do meu Joker novo É roxo Que ele não pode ter Variações sutis De matizes Em alguns lugares Essa infecção De cores Levemente erradas Vamos dizer assim Complementam e dão Uma riqueza Tão interessante Através de uma sutileza E não só Pela saturação Super forte Que era a única coisa Que eu conhecia Antes ali No trabalho Mas eu acho Que o maior Pilar Inspiracional Que eu tentei Basear Esse meu novo Projeto É a ideia De convidar A participação De quem observa A arte E isso você faz Deixando lacunas Para que sejam Preenchidas Pela imaginação E intuição De quem está ali Vendo aquele desenho Eu não preciso De super detalhes Finos Nas íris Dos olhos Eu preciso É de matiz E saturação Correta Para contrastar Com tudo E chamar atenção Eu não preciso Que todos os fios De cabelo Estejam representados Mas isso também Não é desculpa Para fazer aquele Cabelo de gel Como no antigo E relembrar Que pintar Pessoal É criar uma ilusão É a sugestão De formas e materiais Não a reprodução Fiel De cada uma delas E esse é o nosso Coringa E com o objetivo De aplicar Novos conceitos Relacionados Com arte Tradicional Trabalhar melhor Os contrastes Os matizes O foco Na pintura Nessa ilusão De fazer cor Parecer Que é realidade Eu acho Que eu consegui Chegar em algum lugar Legal Você com certeza Pode ainda gostar Mais da versão anterior Porque ela também Tem os seus méritos Também é uma arte Legal Eu como artista Senti que eu consegui Trabalhar conceitos Muito diferentes Nesse novo E por isso Eu estou aqui Feliz com o meu trabalho Você tem alguma sugestão De alguma mudança Alguma coisa Que você faria diferente Deixa aqui pra mim Nos comentários E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Valeu e falou Tchau 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 Tchau